Está encerrada esta cerimônia. Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. O comentário de Arnaldo Javor. Amigos ouvintes, a Venezuela já está com 4 mil por cento de inflação anual. Já há mais de 400 mil pessoas que fugiram de lá para Colômbia e para o Brasil. A fome agora não é uma metáfora mais. Cerca de 75% das crianças estão em grave desnutrição. É mais ou menos esse cenário que aguardava o Brasil antes do impeachment da Dilma. Ela e seus combatentes eram e são fãs do Maduro, o assassino que tomou o poder. A velha esquerda do Brasil já fez manifestos apoiando o homem, apoiando o Maduro com a liderança da Glaze Hoffman e do PCdoB, etc. Mas eu falo isso para saber o seguinte. Existe algum lugar no Brasil que se aproxime da Venezuela? Sim. O Rio de Janeiro está se decompondo na nossa direção. Eu cheguei a essa conclusão quando vi o prefeito do Rio, o bispo da Igreja Universal, o Crivella, declarando alegremente que fugiram do carnaval para pesquisar tecnologia contra a violência na Alemanha. Disse isso sorridente, como nunca vimos, com aquela cara de zumbi melancólico. Disse isso enquanto o Rio de Janeiro sucumbia com uma onda de violência rara, com balas perdidas em todas as direções, com os PMs assassinados e com dezenas de pivetes assaltando um shopping no Leblon, ali pertinho da delegacia. Sem falar no pesão que disse que não tinha tido tempo ainda para ler os planos de defesa da cidade. Aí a gente fala, dá-se o Rio, dá-se o tudo. Não temos política equipada, com tudo quebrado, sem gasolina, sem armas decentes. Não temos dinheiro para pagar nem funcionários. As 800 favelas estão cheias de bandidos que já sacaram, que são mais preparados que a repressão ao crime. Já viram que podem atacar porque não há como controlar tráfico e milícias. Já começa uma espécie de terrorismo carioca. E o quadro geral da esculhambação administrativa que Sérgio Cabral e Alex nos legaram nos apontam para uma venezuelização da cidade e do Estado. Outros petistas declararam que se o Lula for preso, os morros vão descer. Já desceram, otários. E aí Deputado, o programa é nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro. O senhor é deputado pelo Rio de Janeiro. Não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio. O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos. O resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você. Deputado, muito obrigado. Deputado, o programa é nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro. O senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio. O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos. O resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você. Deputado, muito obrigado. E aí A primeira dela é O José Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto